Se eu tivesse saco de editar vídeo e alguém que me ajudasse nesse mundo, eu queria pra George me esconder. Ah, sim. Eu acho que tem que estar fazendo isso. Que porra é isso aqui? Dragão de três cabeças? Parece dragão de TATICS! É a cara dos dragões de TATICS de três cabeças! Beleza! Trilizar de Aleterrotitz! O que é isso do baforato aleatórios para errar? O que é isso? 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 Que é isso? O que é isso? Ai, não tenholes! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não está! Ou é? Ou isso? Não Problema para ela! Pelo merda, não vê nada. Transforma-la. Sério não se torna-la. Tira a sensação de um avião. Melhor, homem. Mãe é mais preto. Melhor, homem. Mãe. Mãe. Fiquei em cima da sua vida. 1971, quando o Hämeiro está vindo. Fiquei em cima da sua vida. Fiquei em cima da sua vida. 1. 2. 5. 6. Será que há uma chance de fazer um ataque essencial? É um ataque legal! Se inscreva no canal! Non é muito bom! Vamos lá. Vamos lá! Peraídeo! Doisamentos reais! Corredor escuro. Tudo o que eu quero jogando com essa porra escura. É porque como eu tenho falado e alguns pessoas já mencionaram na minha live, o povo não gosta muito desse jogo. Eu estava perguntando se eu vou fazer um review sobre esse jogo. Aí eu queria pegar algumas opiniões. Opa! Vai rolar treta! Bosta! Você está aí? E aí, mano? Caralho, isso é muito tenso. Esse jogo é muito tenso, velho! Mostra, que porra foi que fizeram para você. Não é isso? Um ano terceiro, sabe? Ele acha que é tão grande. E essa aqui, seja apenas um low, bem errativo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Então, acho que eu deveria matar um pouco. Essa passagem é um pouco de incremento. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Que bacana! E eu só tenho um reviver aqui! Eu vou ter que usar dragão nesse cara também! E eu só tenho um parque, porque eu não tenho um reviver! Caralho, é muito ruim! Essa vez eu vou usar só um charge, metadez. Mas não é certo? Que cheira! Não matou, mas acho que mata com um p*** Mata com um p*** É, dá para dar dor com isso aqui Na verdade eu era para ter falado a mesma coisa Você me dá dois Charges e um Twister Gastei a mais por besteira Eu vou perder de novo você de novo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que tens Meu Deus Meu Deus Eu vou perder Vou perder o Thiago Vou dar o Thiago Ou o Thiago O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Tem um cara estranho aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? Só uma olhada de transfer. Atenção! Ah, não vi isso, cara! Então vai puxar esses caras. Tá o que? Trance aqui também? Só o trance. Isso é errado, mas... sim. Isso é errado, mas sim. Isso é terrível. Isso é terrível. Oh, que é terrível? Ah, velho! Como você se espere? Ah, velho! Esses caras não vão sumir, velho. A gente não tá no combate. É, eu sei. E olha que eu já... Aumentei o gama. Caralho! Deixa eu só um pouco mais. Eu sei que eu preciso mandar pra vocês pra eu fechar. É, pra vocês tá clarão! Na verdade o que eu tô vendo aqui. Comparado com o que tá aqui. Não mexer não. Não vou fazer. Não, mas nada disso que eu vou usar o cafinho. Fala que eu fugi nesse jogo. Eu tenho que ir pra porta. O que é uma coisa legal, mas... Não me matem. Que ah tão Jesus foi feliz, velho... É. Agora... A gente vai sair daqui. E aí... É melhor dar muito tempo. É melhor dar muito tempo. É melhor dar muito tempo. Não, 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 não... E aí Mas não mato Agora E não vai matar nada mais Ah, eu posso fugir com o Penalty Retreat, eu perco algumas coisas. Se quiser dar uma mão aí, pai. Tem um XPzinho. Fala sério que aqui é só um baú imbecil. Caralho, vocês acham ruim? Um, cuidado! Ah! 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 Pelo menos a questão de esquema de jogo de fazer combo eu já lembrei como é que faz. Eu tava ali batendo porque nas primeiras vozes eu não lembrava. Fala, fez e fez esse ninho da vó. Fala, fez esse ninho da vó. Fala, fez esse ninho da vó. Esse é o último. Fala, fez esse ninho da vó. E aí! E aí... E aí! Isso é mais uma... Não, 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 não. Já provavelmente me. Eu quero ver o gatinho, que massa. Deixar, só pegar. A gente não quer, dinheiro, não quero. A chave, não, o que tem aqui. Vai no jateiro, não sei se quer deixar a minha dele. Ai, estou com cara, é uma ameaça de jogo. Agora estou me sentindo jogando Metal Gear, o primeiro nas últimas etapas. Eu acabei de esquecer, eu esqueci de curar. Ah, não, não. Tá bom. Vamos matar? Não é, deu? Cagada da porra. Ah, não. Saco, ainda teve bicho de vestibular Mas é engraçado, porque eu achava Que eu tinha mais Slots de inventário Eventualmente, eu não estou achando um Não tenho nem como pegar meu antigo Fire Para comparar, porque eu não estou mais antigo Fire Mas porra, que fraco isso Boa Boa O que ele faz quando não tem mais alvos Então daqui não faz nada, amor O que ele faz quando tem mais alvos? 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 . 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 Aera! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Acho que esse é o primeiro cara que tem barreira Eu sou mesmo Eu vou precisar da barreira Ter que tá até fundo Vamos ver se virar Dragão Rascos Vamos ver se viramos Dragão Rascos Não vou ver aqui Vamos ver se viramos Dragão Rascos Aqui quase resolve Eu não estou jogando, cadê o cara? O dragão é muito tenso Se for vencer sem formar dragão, isso demora Porque você tem que sempre a cada rodada encher o AP todo Ficar batendo até comer a barreira e começar a batar no cara Demora uma vida um combate com o Bothers Agora eu estou com medo que eu vou chegar no final sem the counter Uh, rabeta Jesus LUIX Deus, tem que ser tão feliz Isso não é mentira Rabinho pode ser mentira Você não quer ficar no canal? Ha! A sensibilidade de você não é rabeta Então, hortência Diga Eu sou Jones A hora não tinha chegado muito Fazendo que ele não tem poder para dentro do fundo Fazendo que ele não tem poder para dentro do fundo Eu não podia ver tão claramente quanto o Pedro O terrat dele parece muito bastante nova A vida não vai terminar A vida não vai terminar A vida dele vai ter que na entrega É um erro Ele não deveria ter linkado Ele não deveria ter linkado Se isso mesmo hortência Vamos usar o apóstolo Você aposta, seu rabinho Vamos jogar se ele é o Se ele é a coisa real Se ele é pra valer ou não Se ele é pra valer ou não Pelo derrátil Estava com aquele Deixa eu te chamar de se ele Se ele realmente sabe E não Ah E S наши A chave... Uau! Eu não entendo muito o que... Deixa eu olhar por aqui Se eu entendo o que cenário é esse Vou olhar por vocês Não foi nada, isso não é estranho Polo, boys Eu estou apelando para a Dragon Ball Eu estou apelando para Dragon Ball Conforme Porque... Chegou na etapa que os boys Os boys Eles... Eles agora... Os regentes Eles têm uma barreira Que eu tenho que... Primeiro danificar a barreira Para depois dar dano neles E a barreira gera por rodada Aí... Lutando normalmente As batalhas costumam demorar um pouco Essa ultima agora Como eu já estou meio de saco cheio Eu larguei Dragon Form E... Ih... Eu já tinha... Dez Edmage Embosta Tipo assim... Demora porque você vai ter que... Tirar a barreira ablativa Você vai ter que encher o AP Para tirar a barreira ablativa Que só tira com duas barras de AP Você... Eu não tenho dano suficiente Para tirar com um ataque só Aí é dragão É dragão Vai atapar Ah... Eu estou fazendo zeramento já Será que eu zero hoje? Vou botar mais uma hora de relógio aqui Eu acho que eu zero Aqui já está para o final Vou dar o que dizer Cheio... Que... 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 Tem muita coisa de atrás Nesse jogo eu estou sendo bem menos conservativo em questão de... ...do derracho.